Maybe you should take your soul Os que confiam no teu são como um monte de cião Muitas difíceis vem, mas eles não se apalarão O tempo tá ruim e tudo tá horrível Eu não nem sequer faço, só que era possível Ele abriu o barbeiro, foi pouco passar Fiquei que eu ia vencer, eu só acreditar Cada fase pra avançar e metar ser vivida E o pleno é chegar na terra pro melhor E o tempo da minha mãe que eu vou olhar Na batalha eu tive que chorar Acho que eu achei o meu lugar Pelido que eu tava me encontrar Foram tanta filada que eu soube de mim E tanta batalha que eu permaneci Maravilha que hoje está aqui Vem, diz uma pequenininha de mim Já tua fé é pra que o dinheiro eu te compro Ela não tá nunca pra prosperidade E aí E aí E aí E aí Obrigado.